A Dorita Leng está totalmente recuperada. É um verdadeiro milagre. Onde ela está? Posso vê-la? Ela já recebeu alta, mas me pediu que entregasse isso. Eu ia esperar para falar com você pessoalmente. Mas eu sabia que se olhasse nos seus olhos não conseguiria fazer isso. Sempre achamos que nascemos um para o outro, Clark. Mas a verdade é que estávamos nos iludindo. Eu preciso de você. Mas o mundo precisa muito mais. E enquanto eu estiver na sua vida, eu vou atrasar você. Por favor, não tente me encontrar. Eu amo você, Clark. Muito mais do que você imagina. Eu amo você. Eu sinto muito.